Vamos começar com o triângulo ABC. Quando olhamos para este triângulo, vemos que o comprimento de AB é igual a AC, ou o segmento de reta AB é congruente com o segmento de reta AC. Este é um triângulo onde os dois lados deste triângulo são congruentes. Tem dois lados com o comprimento igual. Chamamos a isso um triângulo isósceles. Isósceles é uma palavra difícil de pronunciar. Isso quer dizer que dois dos lados são iguais um ao outro. Neste vídeo, vamos estudar estes ângulos. Muitas vezes denominados de ângulos da base. São os ângulos que se encontram entre um dos lados congruentes e o lado que não é congruente com nenhum dos outros dois lados. Quero mostrar-vos que estes ângulos também são congruentes. Vamos provar que o ângulo ABC é congruente com o ângulo ACB. Num triângulo isósceles, estes dois ângulos são denominados de ângulos da base. Este aqui pode ser chamado de ângulo do vértice. Estes lados são frequentemente denominados de lados do triângulo isósceles. E este aqui embaixo, que em geral é diferente dos outros dois, chamamos de base. Vamos ver se conseguimos provar isso. Bem, não temos aqui muita informação. Os dois lados são iguais, mas já sabemos algumas coisas sobre congruência de triângulos. Por isso, talvez possamos construir dois triângulos que sejam congruentes e podermos usar essa informação para descobrir se este ângulo é congruente com aquele ali. O primeiro passo a dar, se vamos usar a congruência de triângulos, é construir dois triângulos. Uma forma de os construir é considerar outro ponto, o ponto D, aqui. Digamos que D é o ponto médio do segmento de reta BC, que quer dizer que a distância de B a D vai ser igual à distância entre D e C. E entre estes dois pontos, temos sempre um ponto médio. Vou desenhar aqui o segmento AD. O que é interessante aqui é que agora temos dois triângulos, o triângulo ABD e o triângulo ADC. O triângulo ABD e o triângulo ADC têm estes lados congruentes. Estes lados também são congruentes e, além disso, partilham este lado aqui. Então, sabemos que o triângulo ABD é congruente com o triângulo ACD. Sabemos isso por causa do critério LLL, lado, lado, lado. Temos dois triângulos que têm três lados que são congruentes ou que têm o mesmo comprimento. Neste caso, os dois triângulos são necessariamente congruentes. O que é útil nesta informação é que, se os triângulos são congruentes, então os seus ângulos correspondentes também vão ser congruentes. Acabámos, então, de provar o nosso resultado. O ângulo correspondente a ABC neste triângulo é o ângulo ACD neste triângulo aqui. Sabemos, então, que o ângulo ABC é congruente com o ângulo ACB. É um resultado bem giro. Se tivermos um triângulo isósceles com dois lados congruentes, então os seus ângulos da base também vão ser congruentes. Vamos agora pensar nisto no sentido oposto. Será que o inverso é verdade? Se os ângulos da base forem congruentes, então podemos concluir que estes dois lados também vão ser congruentes? Vamos construir outro triângulo e provar isso. Vou fazer aqui outro triângulo. Este não está muito bem, mas vamos fazer outro. Vou desenhá-lo assim. Vou fazer isto numa cor diferente. Vou chamar este A, este B e este C. Agora vamos começar por supor que este ângulo, o ângulo ABC, é congruente com o ângulo ACB. Tem exatamente a mesma medida. Vou fazer aqui uma divisória para mostrar que isto é outra questão. O que fizemos antes foi provar que se estes lados são iguais, então os ângulos da base também são iguais. Provámos isso. Agora, ao contrário, se os ângulos da base são os mesmos, então será que os dois lados são os mesmos? Vamos querer provar que o segmento AC é congruente com o segmento AB. Isto é, que o comprimento de AC é igual ao comprimento do segmento AB. São proposições equivalentes. Mais uma vez, temos os critérios de congruência, mas para os aplicarmos, precisamos de dois triângulos. Então vamos construir dois triângulos aqui. Desta vez, em vez de definir o outro ponto como o ponto médio, vamos definir D como o ponto que está verticalmente abaixo de A. Quer dizer, vamos supor que o segmento BC está na horizontal e o ponto D é o ponto que está verticalmente abaixo de A. Digo isto, pois há um segmento que podemos denominar de altura que intercepta BC segundo o ângulo reto. O ponto D é o ponto de interseção. Vai decididamente existir um ponto assim. Se este é um ângulo reto, tem 90 graus, então sabemos que este também tem 90 graus. O que é interessante nisto, vou escrever isto, é que construímos AD de modo que AD fosse perpendicular a BC. Podemos sempre construir uma altura. O ponto D vai sempre ficar no segmento BC. De facto, se os dois ângulos ABC e ACB são iguais, então são necessariamente agudos. Assim, seria um absurdo supor que D está fora do segmento BC. Então, o que obtemos com isto? Aqui temos um ângulo e um lado em comum. Aqui temos um ângulo que corresponde a este ângulo e tem o mesmo lado em comum. Sabemos que estes triângulos são congruentes pelo critério ângulo-ângulo-lado, o critério AAL, que já vimos num vídeo anterior ser um critério de congruência válido. Agora, podemos dizer que o triângulo ABD é congruente com o triângulo ACD. Sabemos isso pelo ângulo-ângulo-lado. Este ângulo e este ângulo e este lado. Este ângulo, este ângulo e este lado. Ao ficarmos a saber que estes dois triângulos são congruentes, concluímos que todos os ângulos e lados correspondentes dos dois triângulos vão também ser congruentes. sabemos que AB é o lado correspondente AC. Então, estes dois lados, estes dois lados têm de ser congruentes. Neste sentido, ficamos com AB que vai ser congruente com AC. Isto porque estes dois triângulos são congruentes. Então, provamos que se dois ângulos da base são iguais, então os lados também vão ser iguais. E, por outro lado, se os dois lados são iguais, então os ângulos da base também são iguais. Isto é mesmo muito útil em geometria no caso de estarem curiosos a respeito destes triângulos isósceles. Aqui estabelecemos o ponto médio, aqui o D, fica mesmo por baixo do A. Não assumi que era o ponto médio, mas agora podemos mostrar que de facto era o ponto médio. Sabemos que, por estes dois triângulos serem congruentes, BD vai ser congruente com DC, pois são os lados correspondentes. Então, o ponto D num triângulo isósceles é não só o ponto médio, mas também podemos dizer que AD é a mediatriz de BC. Não só AD é perpendicular a BC, como também o biseta. Divide-o em segmentos iguais. O D é o ponto médio da base.